Nossa, o tanto de policial na pista, mano. Nossa, ele está na pista, mano. Ixi, o policial... Ixi, o policial logo olhou pra mim, mano, e apontou. Ah, mano, não é possível que os caras vêm atrás, mano. Ixi, mano. Estava demorando, velho. Tem que encostar aqui, não vai ter como, não. Ei, cara. Poxa, mas eles... Eles foram reto, mano. Não vou levar em quadro, não. Ei, você aí, que fica o dia inteiro procurando séries e filmes pra assistir, mas nunca consegue achar nada. Eu acabei de conhecer a Brasil TV, que é uma plataforma de filmes, séries, animes, desenho animado, canais de futebol, até mesmo canais pra crianças e muito mais. Você pode utilizar a Brasil TV no seu celular, na sua TV Smart, até mesmo no seu computador. Aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todos os links pra vocês. É só vocês baixarem, se cadastrar e começar a utilizar. Fala, rapaziada. Sejam muito bem-vindos, mano, pra mais um vídeo aqui do canal, certo? E é o seguinte, mano, tamo aqui em casa, depois de um longo dia aí, né, mano? De uma longa noite, vocês viram aí no vídeo anterior, que quase, mano, quase, quase, quase a casa caiu pra nós, mano. Foi quase. É louco, mano, não passou nem Wi-Fi. Mas, graças a Deus, foi um livramento, né, mano? Eu acho. Pra mim, foi um livramento, mano. Se não, se os caras quisessem pegar, ia ser poucas, mano. Mas, enfim, antes de dar continuidade aqui no vídeo, mano, eu peço pra vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, fechou? E comentar. Deixar aqui nos comentários, mano. Deixar uma opinião aí no vídeo aí. O que vocês acharam aí, mano, dos caras quase ter pegado nós aí. Ainda bem, mano. Ainda bem que não foi... Felizmente e infelizmente, né, mano? Mas teve um acidente logo na frente ali e os caras tiveram que parar lá, mano. Então, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas, enfim, comenta aí sobre o vídeo, certo? E lembrando, mano, eu quero mandar um salve aqui, rapaziada. Pública é o Tuber, certo? Que é o novo membro do canal aí. Então, tá salvado. Tamo junto. Tá aparecendo aí no vídeo, fechou? Então, pra você que quer virar membro, só virar membro aí, é baratinho. E se você não tiver condição de virar membro, Inscreve no canal aí, compartilha, comenta e deixa o like que já ajuda pra caramba. Fechou? E, mano, é o seguinte. Hoje nós tá cheio de trampo pra fazer vários correzinhos aí na cidade. Inclusive, até o caminhão pra descarregar nós tem que descarregar hoje. Só que vai ser só mais tarde, rapaziada. Vai ser só mais tarde. Agora tá cedinho aqui, ó. Quase oito horas da manhã. Quase oito horas hoje. Quase dez horas da manhã. E a gente vai descarregar só mais tarde, mano. Só depois do almoço. E, mano, eu tive que vir com o NH... O louco, mano. Que cara louco. Oxê. Oxê, oxê, oxê. O que é esse cara, louco? Oxê. Ó, se ele virar lá na frente, na esquerda, é o Zóio. Ixi, é o Zóio. Eu sabia que era ele, mano. Oxê, o cara de quadriciclo, mano. No meio da cidade, velho. Que cara louco, mano. Meu Deus, velho. Mas, enfim, rapaziada. Tô com o NH carregado aqui, mano. Inclusive, já vamos meter, macho. Já não vamos ficar perdendo tempo aqui, não. Que nós... Nós tem que trampar, mano. Eu vou subir de... De caminhão ali no... No lava jato, rapaziada. Eu vou deixar o caminhão ali. Porque ali é mais seguro. O Zóio vai estar lá. Vai estar os funcionários lá também. Os molequinhos lá que trampam lá. Então vai ser mais fácil, né, mano. Eu vou subir de caminhão ali, porque... Porque ali já fica mais em segurança, né, mano. Os caras ficam olhando ali e tal. Porque hoje eu tenho que resolver uns negocinhos do lava jato, mano. Tem que ir lá buscar carro de cliente. É carro ou é caminhão de cliente? Não sei, mano. Tem que buscar uns produtos lá também. Cafiori. Ixi, mano. Várias... Ixi, logo o celular tá tocando aqui. Depois eu atendo. Não atender não, rapaziada. Quero nem saber. Oxê, olha que cara louco ali, mano. De camaro. Oxê. Ui, que loucura, mano. Mano, deixa eu ver antes que eu vou encostar assim. Ah, mano. Caramba. Ah, vou passar ali por dentro ali, mano. Mano, será que é o Zóio, mano? É ele mesmo, ó. Oxê, dois camaro no bagulho, mano. A gente tem que tirar aquele cone dali, mano. Vai ter que tirar até o caminhão dele ali pra virar. Ixi, eu... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, Lu. Eu vou tirar, eu vou tirar. Calma aí, Lu. Eu vou matar, é. Eu não vou entrar não, calma. Deixa aqui. Isso aqui. Ô, loucão. Vai matar, é? Não, tem que tirar o seu caminhão dali, mano. Pra me manobrar aqui. Quer que eu tire agora aí, mano? Ah, tira lá. Vou tirar, não. Vai logo, Lu. Pera aí. É, rapaziada. Vou deixar o caminhão aqui, mano. Ele disse pra vocês, mas segurinho, né? Deixa eu tirar esse... Ei, entrou debaixo do caminhão, mano. Aí, ó. Mano, vou encostar esse caminhão aqui, rapaziada. Vou manobrar aqui certinho, porque... Ah, tá. Achei que ele ia deixar ali. Não, acho que eu ia deixar, mano. Vou manobrar aqui. Vou largar a câmera, mano. Porque senão... Vai dar um trampinho, mano. Bora. Ei, mano. Vamos deixar aqui assim. Ih, ó. O bichão ficou certinho. Cê tá doido. Vamos desligar aqui. Ei, mano. Agora é hora dos trampos. Rapaziada do céu, mano. Nós tem que... Pô, mano. Eu... Rapaziada, eu tô... O que vocês acham, mano? Acho que eu vou... Acho que eu vou ter que legalizar esse caminhão antes de vender, mano. Pra vender com mais segurança e tal. Pra valer o dinheiro que eu vou pedir. Porque, mano, é... É difícil, hein, mano. Nossa, mas o bichão ficou de quina. Ficou, hein, rapaziada. Olha isso. A ver, Maria. Será que eu vendo mesmo, rapaziada? Ou não, mano? Ah, mas eu vou ter que vender, mano. Pra fazer um dinheirinho, né, rapaziada? Precisa evoluir e tal. Olha o zóio aí, zóio. Opa, mano. Vende pra mim. Falou de dinheiro. Tá aqui, ó. Ô, tá ligado. Eu apareço, fi. Dinheiro em pessoa. Ó, bichão. Ah, você acha que eu não tenho um desse daí na mão também, ó? Tem aqui, ó. Ó, de ouro. Cadê? Cadê? Me vê. Banhadinha aí, ó. É, que a blusa tá por cima aqui, mas depois eu te mostro. É, né? Aí, ó. Chegou mercadoria nova pra você aí, ó. Não era nem pra mim vir com ele, mano. Perigoso. Ó, cabarão. Ave Maria. Esse aqui é o puro, né? É o do cliente? Os dois? Esse aqui é de um rolo que eu tô fazendo, o outro ali é de cliente. Caramba, mano. Logo um camarão. Coincidência, né? O dia que eu trouxe pra cá, o cara deixa eu vou lavar o preto dele aí. Nossa, esse motorzão aqui, rapaz. Nossa, o bagulho é muito lindo, mano. Pau pro reto. Ó. Pau pro cê, mano. Bagulzão é massa, hein? Ah, mas fala pro cêzão aí. Eu acho bonito, mano. Eu acho bonitão e tal. Pau, bagulzão. Da hora. Mas o preço que é, eu não pagaria não, hein, mano? Você pagaria? É, mano. Tá caro, velho. Por isso que eu tô pegando no rolo esse aqui. Se fosse pra me comprar, eu não ia pegar, não. Não, sim. Você estourou no rolo. Você é louco. Ó. Bagulzão. Aqui tá louco demais, mano. Depois eu quero dar uma voltinha nele, hein? Demorou. Ô, deixa eu falar. Você vai ficar aqui? Vou, agora eu vou. Não, beleza. Então, é... Vou dar um pulo ali, mano. Vou abastecer esse carro e vou subir lá pra oficina. Demorou rapidão. Não, só vou deixar lá e depois eu tô aqui de volta. Demorou. Ei, mas só que mais tarde, que hora que você... Você vai vir na hora do almoço? É, rapidinho. É, depois do almoço ali, mas é rapidinho. Só vou abastecer, subir lá em cima e ver se tem alguma coisa pra fazer lá. E depois eu ver se pra cá de novo. Não, demorou porque depois do almoço ali, mais ou menos, eu vou ter que ir lá buscar um caminhão do cliente, mano. Demorou, tá suave. Eu chego antes do almoço. Não, demorou. Tipo, eu vou subir de Uber, tá ligado? Ou você me leva lá, sei lá. Não, te levo. Qualquer coisa, você dá um suave que eu te levo lá. Demorou. Vai lá, vai lá. Lô, badala, ó. Sai daquele jeitão, filho. Vamos ver o Ron. Ah, o Ronquim tá frouxo, hein? É, tá com ponteira aqui. Ah, pode pá. Vou tirar isso aqui. Não, demorou. Ó, bichão, mano. Ó, camarão é massa, rapaziada. Que nem eu falei pra vocês, mano. O bagulho é bonitão e tal. Ó, 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 ó. Eita, pega. O bagulho é massa e tal, mano. Mas, assim, eu acho que eu não pagaria o preço dele, não, mano. Acho que eu não pagaria, não. Mas, enfim. Ué, mas será que tem que lavar, mano, esse carro aqui? Eu nem tô ligado, mano. Agora eu não sei. Mas, enfim, rapaziada. Vamos trampar aqui um pouquinho, né, mano? Nós temos uns trampinhos pra fazer. Quadriciclo aqui. Zoinho. Aí é louco de verdade, mano. Olha. Meu Deus, oi. Ele tava trampando, mano, na roça. Mas, enfim, mano. Vamos lavar uns bagulho aqui. E caso aconteça mais alguma coisa aí, nós... Nós volto a falar com vocês. Bora. Rapaziada. Mano. É... Tava lavando aqui, mano. Quadriciclo do Zoinho. Encostei aqui no mesmo lugar. E... Mano. O cara tá carregando uns negócios mó estranhos nesse quadriciclo aqui, mano. Mano. Ué. E aquele cara lá, mano? Puxa. O que aquele cara tá fazendo ali? Ah, mano. O cara tá tirando foto do caminhão? Caramba. Deixa eu pegar os binóculos aqui, mano. Pera aí. Só pra... Só pra ver o que ele tá fazendo, mano. Fala, rapaziada. Olha o cara tirando foto do caminhão, mano. Ué. As ideias, mano. Puxa. Será que o cara... Será que é algum seguidor, mano? Puxa. O cara não veio nem falar comigo, nem nada. Ah, mas tá bom, né? Pelo menos tirou... Ou será que é uma polícia disfarçada, mano? Ô, meu Deus do céu. Não é possível, mano. Não, mas não deve ser, não. Tá suave. Acho que não deve ser, não. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, se for polícia, mano. Nossa, eu tô lascado. Mano, vamos encostar esse camara ali agora. Daqui a pouco o Zóin tem que vir, mano. Porque eu tenho que ir lá buscar o caminhão do cliente, mano. Se não... Se não lascou. Aí, ó. Nossa, o camara é apertado por dentro, mano. Caramba. Puxou outro cara lá. Ué, mano. Não, não, não. Essa movimentação aqui tá estranha, mano. Puxou o cara tirando uma selfie. Não, mano. Pera aí. Deixa eu conversar com aquele cara ali, mano. Ué, mano. O cara tirando... Tirando uma selfie, velho. Oxi. Opa. Meu Deus, eu achei. Eu achei. Nossa, mano. Que isso, velho. Opa, boa tarde, meu parceiro. Tá precisando de alguma coisa aí? Vi que você tava tirando... Tirando uma foto aí. E aí, beleza? Opa, e aí, mano? Vi que você tava tirando foto do caminhão aí. Eu queria saber por que você tá tirando foto aí, mano. O que aconteceu aí? É... Você é aquele cara lá do YouTube, né? Sou, sou eu sim. Sou eu. Nossa, não acredito, cara. O YouTube recomendou seu canal pra mim. Eu tô viciado nos vídeos, cara. Eu tô viciado de verdade, meu. Nossa, que caminhão louco, mano. Ah, você é inscrito, mano. Não acredito. Você é inscrito. Sou, mano. Recomendou. Eu tô assistindo a semana inteirinha, mano. Deixa eu falar isso. Esse caminhão aí é do Batateiro mesmo? É... Não, não é dele, não, mano. Não é dele, não. O dele... É verdade. É o projeto que você tava montando, né? É, eu montei o projetinho igual o dele, mas não é o dele, não. Nossa, cara. Meu, que felicidade. Cara, vamos tirar uma foto, mano. Vamos tirar uma foto. Ô, vamos tirar aí, vamos tirar aí. Nossa, pera aí. Deixa eu ajeitar a selfie aqui. Pera aí, mano. Comigo ou com o caminhão? Não, não. Nós tudo junto. Até o caminhão. Vem aqui que eu vou puxar a selfie. Tá bom. Caramba, mas... Aqui, ó, ó. Fica aí, aí. Opa, pera aí. Não conhece? Aí, aí. Dá um salve aí, parceiro. Ô, deixa eu dar um salve aí. Pera aí. Aí, ó. Ah, moleque, eu acredito, mano. Nossa, cara. Deixa eu tirar a foto do caminhão agora? Tira aí, tira aí. Pode tirar aí. Nossa, mano. Que bagulho louco, velho. Agora, pessoalmente, é muito chave, mano. É massa, né? Nossa, cara. Aí, brigadão, hein, mano. Obrigado aí. Sucesso pra você. Acompanho lá de uns dias já, mano. Na verdade, é uma semana, né? Valeu, valeu, mano. Valeu. Obrigado, hein. Brigadão. Ô, só... Cara, tá topo. Só fala um favorzinho pra mim, mano. É. Tenta, tipo, não divulgar o endereço e tal, tá ligado? Não, 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 não. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Apesar que aqui é um estabelecimento de... É um comércio, né? Mas, tipo assim, mesmo assim, tenta não ficar... Sabe? Você entende, né? Você entende meu lado, né? Não, não. Tá de boa, mano. Tá de boa. Pode ficar aí. Parece que eu vou ficar tranquilo, mano. Mas brigadão aí, viu, cara? Não, tranquilo. Não acredito, mano. Valeu, valeu. Falou, falou, cara. Caramba, mano. Oxi, mano. Caramba, primeira vez que acontece isso comigo, mano. Ô, louco. O cara pediu pra tirar uma foto, mano. Que da hora, mano. O vídeo logo chegou pra ele. Logo recomendou aí, rapaziada. Vocês viram, né, mano? Nossa, mano. O Titanic tá... Rapaz... Aí tá massa, hein, mano. Mas, enfim, né? Vamos parar de enrolação. Vamos lavar o camarão aqui, mano. E... E é isso. Vamos ter que trampar. Porque... A vida também não é só... Oxi. Ah, não. Não é possível, mano. Não, não, não. Não é possível. Não, aquele cara ali eu não vou conversar com ele, não, mano. Eu vou ficar aqui só na espreita. Só pra ver. Não é possível que ele vai tirar foto do caminhão também, mano. Chegar aqui mais perto, véi. Eu vou até entrar aqui dentro do escritório aqui, ó. Daqui dá pra ver? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra ver, mano. Cadê meu celular? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera. Ô, louco. O cara veio com a câmera profissional, mano. Ô, louco, mano. Ó. Oxi, ele vai me ver aqui, mano. Ó, que da hora, mano. Oxi, mano. Mas como assim, véi? Tá... Olha lá, o cara tirou uma foto e saiu fora, mano. Olha, ele tá vendo o caminhão, ó. Caramba, rapaziada. Terceira... Mano, a terceira pessoa que já veio aqui, mano. Olha lá, ele saindo fora, mano. Que da hora. Ele mora ali pra baixo, ó. Ué, mano, mas... Caramba, véi. Terceira pessoa que vem aqui, mano. Eu tô achando... Rapaziada, será que isso é verdade, mano? Não é possível, véi. Mano, enfim. Mano, eu tô... Sei lá, eu tô ficando meio perdido, mano. Mas é isso, rapaziada. Vamos... Vamos esperar mais um pouquinho aqui os olhos chegar. Daqui a pouco nós voltamos aí, mano. Oxi, que negócio estranho, mano. Sei lá. É, rapaziada. Já pegamos, mano. O caminhão do cliente aqui. Já passamos lá, pegamos. Ô, louco, tem que estar desse lado aqui, mano. Caramba. Vai estar verde pra mim. Já pegamos. Agora estamos chegando aqui no Lava Jato, mano. Oxi, pera aí, mano. Deixa eu ver o mensagem aqui. Deixa eu ver o que é. Oxi, é logo o Zon aí, mano. Deixa eu ouvir o áudio aqui do Zon aí, mano. É logo um áudio. Deixa eu ver aqui, mano. Irmão, irmão. Você é louco, mano. Vem correndo agora pro Lava Rápido, mano. Tem uma pá de gente aqui. Tem muita gente, mano. Pelo amor de Deus. Onde você estiver, vem correndo pra cá agora. Oxi, mano. Que loucura. Como assim, mano? Onde o Zon aí no Lava Jato? Não vou nem responder ele, mano. Já tô aqui na esquina aqui mesmo. Não, mano. Não vou ensinar aqui, mano. Tô tirando. Oxi, um monte de gente no Lava Jato, mano. Mas pra quê? O Zon aí, mano. Tá dando conta dos trampos. Quase ideia. Tá fraco demais, Su. Mas enfim, rapaziada. Vamos chegar aqui no Lava Jato. E é isso, mano. Vamos ver o que tá acontecendo ali, né, Su? Você tá doido. Vamos chegar aqui. Vamos ver o que tá acontecendo, mano. Ué, mano. Nossa, olha o tanto de... Oxi. Eita, bexiga, mano. Olha o tanto de gente. Vamos lá, ele ali. Ô, louco. Mano, vou ter que... Nossa, vou derrubar o poste. Passou. Caramba. Ô, louco. Para ali, mano. Para ali. Pera aí, vou encostar aí. Vou encostar aí. Nossa, mano. Não dá nem pra entrar lá do outro lado, mano. Caramba, velho. Pera aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Vou ligar aqui, mano. Vai, vai, vai. Cadê o Zói? Ô, Zói, cadê o C? Aqui do outro lado. Ô, mano. Ô, mano. Você logo tá me deixando de cabelo em pé, mano. Eu não tenho nem cabelo. Oxi, de cabelo. Então, tá me deixando de cabelo em pé, mano. Olha que ele tá de gente ali, mano. Do lado. Pô, parou aí, começou a tirar foto. Começou a juntar... No começo era três pessoas. Agora olha o tanto que tem ali. Caramba. Não, hoje veio quatro pessoas aqui, mano. Na hora que você tava aqui, veio mais? É. Agora que eu tava aqui, tipo, apareceu três. Aí, do nada, já apareceu isso e tudo. Esse tantão de gente aí. Caramba, mano. E você foi lá conversar com eles? Oxi, nem pisei o pé lá, filho. Teve uns que vêm aqui e falaram, ô, cadê o dano do caminhão? Eu falei, nem sei, nem conheço. Rapaz. Mano. Sabe o que que é isso daí, Zói? É por causa do caminhão, mano. Putz, é igual do mano lá do YouTube, né? Que você tinha falado uma vez. E também, sabe o que que aconteceu? Ah. Os caras... Ô, Lu, tem até fotógrafo ali. Putz, mano. Mano, olha os caras com câmera profissional lá, mano. Ó, mano, escutinho lá, ó, de vermelho. Zói, vem aqui rapidinho. Cola aqui, cola aqui. Vamos ali atrás daquelas crianças ali. Eu tenho até uma criançada ali. Mano, é que é o seguinte. Vem uns caras aqui hoje mais cedo, na hora que você não tava aqui, que falaram que meu vídeo, mano, recomendou pra eles. Chegou lá pra eles, mano. Nossa, então o bagulho bombou mesmo. É, por isso que eles descobriram o endereço, tá ligado? Rapaz... É, mano. Caramba, velho. Ó, espero que não fique assim todo dia, né? Porque senão vai assustar a clientela, mano. É, mano. Passou um cara que o cara achou que tava cheio, o cara atacou macho, mano. Nossa, mano. E o vizinho ali vai ficar louco, mano. Quer apostar? Nossa, tem mesmo, né? Tem um vizinho, né, mano? Nossa, mano. Então, parço. Essa conversação aí, mano. Ó, os caras falando mó alto, mano. Caramba, mano. É, pia aí, as consequências aí. É. Agora aguenta, filho. Ó, eu vou ter que ir ali conversar com o povo, mano. Ver que... Ó, chegando mais mensagem aqui ainda, ó. Ixi, maria. Vou ali conversar com o povo ali pra ver o que que tá acontecendo, mano. Ó, o que que tá acontecendo. E que eles querem ali, mano, porque... É, pelo jeito que tá querendo tirar foto, né? Porque tem até fotógrafo lá, mano. É, só tem que ficar de olho pra não virar bagunça os caras tentarem abrir lá e olhar dentro, tá ligado? Vou pedir pros caras tirarem os carros aqui também, porque certeza que deve ser deles. É, que parou os carros aí. Na hora que eu tava aqui, tava encostando os carros. Então, possivelmente, deve ser deles. É, verdade. Mas, enfim, vou ali conversar com eles ali, Zói. Pera aí. Vai lá, dá um jeito nesse povo aí. Demorou. Aí, rapaziada. Vai, tira aí. Pode tirar aí. Tira aí, vai. Tira foto do caminhão também. Mas é o seguinte, rapaziada. Deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. É, aqui tem vizinho. Sabe? Tem vizinho. Vizinho aqui é chato. E... E assim, eu peço que vocês não fiquem fazendo muito barulho, sabe? Não fiquem fazendo muito barulho aqui não, porque... Vizinho aí é chato. Vizinho aqui é chato. Mas é isso daí. Isso daí que eu peço pra vocês, tá bom? Só não... Ixi... Maria... É a BRF ali, mano. Nossa senhora. Vai passar reto. Vai passar reto. Vai, vai, vai. É isso aí. É, rapaziada. Vocês viram aí, né, mano? Que até a polícia já tá passando aqui. Então peço pra vocês daí, de coração mesmo, que não fica fazendo muito barulho aí, tá bom? Obrigado aí. Pode tirar foto à vontade aí do caminhão, hein? Pode ficar à vontade. Valeu. É, mano. Isso daqui vai acabar dando ruim, mano. Tô até vendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.